O nome de o Gelf Portas que não levam a lugar algum Mas eu não vou nem falar com a Shane Porque ela deve estar putaça, brother Certeza absoluta que a mulher vai estar putaça, brother Tipo, o capítulo da Shane foi o capítulo 2, brother Agora eu me reencontro com a atriz A atriz mora bem pra caramba, hein Não sabia que ela era tão poderosa assim, não E show o capiroto aí, Deus me livre Deus me livre, vai ser o satanás, seu cãozinho Você vai ter um cão em algum dia, eu prometo Geralt Triss, sobre Elvin Uhum Ele está seguro? Sim Dandelion trouxe ele aqui e explicou Eu sabia que eu podia contar com você Está a Shani clear sobre isso? Não? Então vá e diga-lhe que o garoto está com mim Enda-se Eu... Bem, se eu tenho que... Mas eu gostaria de enfrentar uma espécie de ghouls Geralt Velho As mulheres estão brigando aqui, brother Eu vejo você depois Ah, meu Deus Eu vou falar com a Shani É... Meu brother Não é brinquedo não, viu A Shani vai estar muito puta, cara Ela vai estar muito pistola Eu não acredito que eu estou jogando uma crise de relacionamento de bimbada do Geralt Isso é um absurdo Olha só onde os videogames chegaram Não é brinquedo não, não é brinquedo E ainda tem a velha Putz Não, não tem mais a velha? Ok É, não tem mais a velha não Pai, vou até salvar o jogo Porque aqui, qualquer decisão Qualquer escolha É um BO Ah, inclusive Mais um item pra se comparar o O The Witcher Mas aí também não tem nada a ver, né São duas empresas diferentes Eles estão utilizando a mesma O mesmo motográfico Mas o roteiro do The Witcher é muito mais adulto do que o do Star Wars Será que tem umas quests meio bobinhas Eita Não tem nada a ver Ah É tudo bem, Geralt Eu deixei o garoto com o Triss Para manter ele segura Como você pode? Ela tem um pedaço sobre você Out da minha mão Eu vou esquecer o seu nome O que você está fazendo aqui? Paying a visita Você não está bem-vindo aqui Vem para a sua sorceressa É isso aí É, a mulher está muito puta, velho Volte para a sua nega Só faltou falar isso É, velho O Sheini ficou pistola Um relacionamento curto O que você está fazendo aqui? Muito backtracking Isso não acho tão legal não No The Witcher O tempo inteiro, eu já estou reparando isso Desde o capítulo 1 É só vai e vem, vai e vem, vai e vem O tempo todo Para coisas muito mundanas Não falei com a Shane Ela compreendeu, mas não engoliu essa história muito bem Ah, eu falei com a Shani Ela entendeu, mas não tomou muito bem Estou feliz que isso se tornou Alvin precisa de alguém que conhece mágica Geralt, eu queria falar com você sobre o futuro Sobre nós Triss Eu não estou orgulhosa Eu só gostaria de saber onde estamos Não posso esperar? Eu tenho esse trabalho Os clientes estão ficando impatiados Por favor, pensem sobre isso, Geralt Nós não precisamos falar Um herói simbólico seria Um herói simbólico seria Um herói simbólico? Você poderia não ler a minha mente? Eu poderia Mas eu não quero Se você me dê um herói Eu o tratarei como um pedaço Se você não Eu vou tentar entender Que bonitinha Que bonitinha O que está acontecendo hoje? Um herói simbólico Um herói simbólico E um herói simbólico Que conhece todas as mulheres No estado Eu não poderia escolher Um herói simbólico Vamos lá Cara Esse cara colocando o Geralt No barril de chonks Isso é verdade Minha dissonância Não é nada para você Isso é o que você está errado, Geralt Nós somos os apenas amigos E amigos nos ajudam Você vai ver Nós vamos ter uma bebida E você vai saber exatamente O que fazer sobre a Triss De alguma forma Eu não acho que isso Uh A vodka está bem tranquila Senhoras e senhores Apenas dessonância É isso aí, meu irmão Tudo se resolve com cachaça Com álcool Com você, criança Que está assistindo o canal Saiba isso Beba a vodka Não é nada como Uma boa bota de liqueira É, não é ruim Incidentally, Zoltan Por que nós estamos Dringando de tanqueiros Eu sinto que eu vi Um vermelho aqui Seriosos problemas Precisa seriosas Solucionas Meus medidas Meus medidas Você não tem Eu entendo Meus medidas Meus medidas Para o Dandelion Ele é o suficiente Como é Você vai parar Deixar Como uma esposa E se pular Triss É uma mulher Mas Eu sou um herói Dizendo monstros É meu destino Dizendo monstros Dandelion Dizendo monstros Se isso não fosse por essa moça, Scoia'tael, The Order, Salamandra... Se você só sabia quanto, Denderlyne. Certo, a família é a unidade fundamental da sociedade. Fala-se tudo, eu tenho os cabelos. Isso não é exatamente o que eu estava pensando. Eu só quero se concentrar. Eu já ouvi esse ritmo antes. Vamos ter mais uma bebida. Eu não posso lançar essas malditas. Eu sei. Vamos para uma casa. Faça sua noite. Denderlyne, nós estávamos falando sobre relações, caso você não percebe. Além disso, você não me deixará. Eu sou um maluco não humano. Só o peso da sua bolsa contém na casa da noite. Além disso, a madame me manda um favor. Vamos, Geralt. Viva um pouco. Eu tenho duas mulheres lá. Claro que elas fazem. É a melhor casa em Temeria. Então, Geralt, você está vindo? Hmm... Eu estou te dizendo. Não há nada como uma viagem para a casa para você pensar claramente. Ok. Vamos lá. Uma para a rua. Uma para a rua. Eita! Caraca, meu irmão. Olha o tipo de missão que eu estou fazendo aqui, brother. Geralt loucaço. Cheirando a pistoleira. Irmão, vai dormir, velho. Nessas horas, irmão. Olha isso, cara. E a atriz não está ali, velho. Ela vai estar lá em cima. Ela vai estar lá em cima. Eu vou te pedir a Vertical. Geralt, você é ouvido. e que tipo de modelo de papel você é? Acho que de propósito tem que ser vermelho, será possível? Pronto. De porre curado. Água de banho. E aí, motos, beleza, cara? Como é que tá? Chegou aí de fininho. Caraca, cadê a atriz? Porra, ela se picou, brother. Ixi, a mulher não tá em lugar nenhum, meu irmão. Jogando CS. Ah, beleza. É, CS e a sua sobrevida mágica, né, cara? O quartinho do alvo e os esquilos. Tris disse que não era uma boa morro, de qualquer forma. Que morro? Não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso. Relaxa, irmão. Puts, agora eu queria que ficasse a noite. Eu... Não sabia que a atriz ia me deixar sozinho no apartamento. Já tá seguindo esse canal aqui, motos. Motos. Então, na teoria, já tá de noite, né? Ah, garoto. Aí sim. Muito obrigado, meu brother. Seja muito bem-vindo. Valeu pela força. Valeu pela força. Tá aí um jogo que eu não consegui comprar o barulho, velho. Nem... É porque assim... É aquela coisa do nicho dos videogames, né, cara? Eu não sou um jogador de FPS, de jogo. Quer dizer, eu só gosto de jogos de FPS. Eu não gosto de jogos competitivos. Porra, tô perdido. E aí, na época do CS, velho... Na época do CS de Lan House, o CS 1.5, 1.6... Eu tava jogando Ragnarok, velho. Entendeu? O negócio sempre foi RPG. Foi o começo dos MMOs RPGs, tá ligado? O que eu trouxe aqui? Aí, depois do Ragnarok, eu passei pro MMO. Joguei um pouco do Linete. Dois. E aí, veio o O. Ah! Eita, caceta! É uma tiazão. É uma tiazão. Tô sendo durinha, hein. Porra, velho. Fazer essas missões sem poção. Acho que comida aumenta um pouco, né? Acelera temporariamente a regeneração da vitalidade. É... Mas não é muito, não. Ow! Caiu bar! Eu vulnerable! Toma! Tá como... Tá 되는? Te segundo parte... Eu Initiative! O que é isso? O que é isso? É, o horário da noite O turno da noite é mais propício Para aparecer monstros aqui Cara, regenera muito pouquinho, velho Pó de diamante Pó de lobo Não vai dar bom não Eu vou morrer muito, cara Eu tenho que fazer poção Já tá manjando das alquimias? Então, vale um pouquinho Um pouquinho, um pouquinho Não muito Mas É Eu até dei uma dica Para um brother Que estava jogando The Witcher Mais cedo O segredo do jogo É a alquimia, velho Caraca, você viu que tem Ó a punha do... Caraca, meu irmão Olha o punho da espada de prata Do The Witcher Que é a cabeça de um lobo Que legal Não tinha reparado Acho que muita gente Joga essa parada Nem repara isso Pô, será que a Mary Gold Já tá em casa? Tem que gastar dinheiro Na taverna? Pô, será que ela tá Putaça comigo ainda? Ih, rapaz Essa mulher não voltou não Tô falando A mulher se mandou Não quer nada com o Geralt Ela tá puta Geralt foi para a Esbórnia Foi para o Brega com os amigos Porque amigo é isso aí Amigo serve para o quê? Para deixar o brother na miséria Caraca, está quente nessa coisa Não, 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 não O que é isso? Não há muitos desde este estado de emergência. Nenhum outro cliente interessante? Você é um maluco, uma perda terrível. Eu também tenho uma perda terrível. Eu sou grato como um diabo. Eu sabia que nós acreditávamos. Eu não tenho nada contra conversar com meus clientes agora. Estou ouvindo. Ah, esses tipos de suspensos estão vindo por um tempo. Os soldados ignoram eles. Eu acho que eles usam símbolos de salamander. Você conhece eles? Você nunca ouve? Eles falam bem. Eu ouvi muito. Eu tenho certeza que eles colocaram alguma coisa interessante. Eu ouvi que eles falaram sobre uma palavra para um complexo underground. Foi um trabalho? Qual foi a palavra? Um disse a palavra THORN. Obrigado pela informação. Tchau. Me desculpe. Me desculpe. Eu estou indo. Eu estou indo. Eu estou indo. Você é muito bom. Eu estou indo. Eu estou indo. Eu estou indo ao longo do jogo. Mas.. Esse o cara quer me derrubar o seu corpo. Eu acho que não sei se o cara quer me derrubar a minha cabeça. Um dia que ele quer me derrubar a minha cabeça morada. Eu vou te desculpe. Vou te ajudar? Preciso de descanso. Tem um quarto? Sim, 5 horas. Cara, eu não posso fazer nada, brother. Vem ainda! Dunderliad tá aqui. Cara, eu preciso fazer dinheiro. Guarda da segurança? Aproveita que tá no bar e posso comprar as paradas, né? Deixa eu tentar vender alguma coisa primeiro. Um famoso monstro que me apoiando minhas cemunhas. Posso... Ah não, putz. Aqui não é venda não.